O Ana Moreno é o Pedro Júnior Oficial Eu queria te contar aquela coisa Que fiquei de falar naquela noite Gagueja e não consegui terminar A coragem foi embora, mas queria te falar Eu queria tanto ser teu namorado Não vi que não tem nada engraçado Só desabafei, não precisa aceitar Gosto da nossa amizade, mas podia melhorar Não vou te falar nada, cê vai ter que adivinhar Tô esperando você decifrar o meu olhar Se eu te der um sorriso, você pode me beijar Mas só vou sorrir se prometer e me jurar Não me deixar por nada nesse mundo Confesso, ainda sinto lá no fundo Medo de me entregar e me deixar abandonada Todos foram assim porque o medo não vale nada Então deixa eu te provar ser diferente Prometo se sorrir daqui pra frente Se sorriso vai ser a melhor escolha da sua vida Só vai chorar de emoção Esse sorriso vai virar Virar Rotina Vai Virar 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 Deixar abandonada Todos foram assim Porque o homem não vale nada Então deixa eu te Provar ser diferente Prometo esse Sorrido aqui pra frente Esse sorriso vai ser a melhor Escolha da sua vida Só vai chorar de emoção Esse sorriso vai virar Virar Rodina Vai Virar Rodina Te amo